Olá pessoal, nós estamos aqui no Posto de Saúde de Pinheiros, um bairro da capital paulista. Neste momento, abrindo a campanha de vacinação de gripe no estado de São Paulo. A partir de hoje, serão vacinadas 13 milhões e 200 mil pessoas. Como esta mãe, que está aqui ao lado da sua filha, e outras pessoas que já vieram aqui para fazer a vacina gratuitamente. A vacina é produzida pelo Instituto Butantan, que pertence ao governo do estado de São Paulo. Uma vacina segura, importante e que deve ser tomada para aqueles que podem tomar a vacina. Germain, a pessoa para saber se pode ou não tomar a vacina, ela pode acessar um site para que ela, do seu celular, possa ter as informações sem ter que vir a um posto de saúde? Pode, através do site da própria Secretaria. Lá ele tem todas as informações onde vacina, quem vacina, qual a faixa etária que tem que receber vacina. Então você está vendo agora as informações necessárias para você acessar o site. É muito fácil, muito rápido, para você saber exatamente aonde você pode obter a vacina e se você pode tomar a vacina. Assim, nós vamos proteger a população de São Paulo com a vacina anti-gripe produzida pelo Instituto Butantan.